Estimados irmãos e irmãs cristãs, na Idústia da Palavra de Jesus, no início da palestra, depois do dia passado temos um vivo Jesus ser eterno e as tentações dos estudos são as nossas próprias tentações, que nos podem parecer primeiro no poder. Hoje, a igreja propõe a nação se transforma a ser imaginada e a transformação. Jesus vai a caminho de Deus ao reino. É lá que morarão a sua vida por todos e cada um dos. E já, finalmente, tinha feito por diversas leis o anúncio de seu paixão. Queira mal o coração dos discípulos este anúncio. E, perturbados, punham em dúvida toda aquela de todos aqueles anos atrás do país, com o sangue de seu anúncio e até a sua própria vida. O discípulo está mostrado com o anúncio da paixão de Deus. Uma palavra entre Tiago e João. Jesus transforma-se. A transformação é a revelação da glória de Cristo. É uma transformação da divindade do Cristo, da sua glória. em todos estes aspectos aqui, bem definido, o Espírito Evangelho. A alteração aos mecanismos, a voz, a gruva, etc. etc. Tudo isto aponta para uma revelação deste. Jesus, Jesus manifesta a sua glória. Explega aquilo que Ele, a glória que Ele está no conjunto do Pai. Amigos, a transformação do Senhor, é uma manifestação ensinada da glória de Deus, e da glória de Deus. Jesus tem uma finalidade ao transfigurar-se, depois de denunciar a sua glória. a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. E agora, estamos neste caminho marginal, que sabemos que está onde é que Ele é a salvação da Pai-se-la, e a salvação do Nosso Senhor dos Testamentos. A Igreja este caminho propõe-nos esta passagem evangélica de transfiguração. Isto é, a glória de Deus. Nós, também, muitas vezes, diante da escala, da cruz, e também dentro do próprio escala do nosso pecado, podemos dar essas coisas em espécie de montar. A Igreja, meio honesta, sabe, porquê-nos a transfiguração para nos sentir coragem e espalça no nosso amor. A Igreja, é este caminho de fazermos cumprir isto, é o que passa o Pai já me peço atenção. A Igreja, é este momento em que entramos dentro de nós próprios. Entramos na interioridade mais profunda, mais densa e portanto dramática da nossa vida. para reconhecermos as nossas profundidades, reconhecermos o nosso pecado, reconhecermos as nossas provas do ouro, as nossas provas para o fóssimo e as nossas provas para com Deus. E este reconhecimento pode-nos deixar perfeitos. Este reconhecimento, se é verdadeiro, Jesus, pode-nos deixar de mal, pode-nos levar a estar-se. E Jesus nos diz-lhe, apesar de que não estou buscando o que possas amontar a ti, olha, olha e ver até agora o que isto tem reservado para ti. assim, nos dizem, meus irmãos, a transformação do Senhor transforma-se para nós, hoje, em fundo, profunda, no espaço. neste início de pareja, este episódio do Evangelho convida-nos, até hoje, convida-nos a aceitar-nos os sabios que nós nos faz, como fez a maná-la. O caminho marginal é um caminho que há um dificultado, é um caminho que se quer defraudar, é um caminho que se quer combate, a transformação e o maior combate que se transforma a nós todos. A transformação dá-nos tudo esta esperança e contém nós esta coragem para, tantas vezes, lutar-nos contra os trovos, contra as nossas misérias, a esperança de pirulia, que veremos e gostaremos desta glória de nós, esta luz. A transformação para além da esperança é também o caminho da nossa vida. Então, confiado nas promessas de Deus, não fornei um passo, vai para a terra de Deus e no ligo. Sai, de onde a calda é? E vai para a terra com a vida. Confiado nas promessas de Deus, agora acontece, agora nós, de Deus, oferecendo-lhe ao convite do Cristo, nos compreendermos e toquilhados do Evangelho, oferecendo-lhe ao convite da Igreja que nos chama uma certa conversão personal, creio esteja e que estão nos liberando. Deus, do Cristo, nos sere! E nós nunca gostaríamos de Deus se Ele não nos tivesse buscado por um homem. O caminho da colégio é um caminho de espaço entre a fé profunda, gelada a ser a mobilidade possível, mas também com o profundo de espalha-se. Que um dia de sessões de Deus, este Deus que nos busca, este Deus que ama a dar aos irmãos, é um Deus comente e é um Deus comocente. E aí a glória que Ele nos manifesta, é a expressão maior desta segunda misericórdia. Amigos e irmãos Espíritos, o caminho da palestra é o caminho das pequenas coisas, é o caminho que oramos não tanto com os outros, mas para nós próprios. Por isso, por que não? Citar a intenção de obras, tanto há noção de soberbio, por isso que sim, que dizia as tantas páginas, só se trabalha no coração, o que o essencial é ir em cima dos olhos. Deste caminho da colégio, onde nascem pequenas, pequenas flores de esperança, como é que estávamos no momento de liberdade, estejamos a ver as pequenas transformações que o Senhor põe a vossa vida e a aquelas que a decisão. É momento de purificar-nos a nossa ideia, a nossa memória, porque querer é aceitar a surpresa ou querer os cantores. Aceitemos hoje, este segundo fim da colégio, esta surpresa, agradável pela velha e a transformação, que nos chama a uma glória que o Senhor tem-nos a dar-nos a dar-nos a cada um de nós, de querer e a gravidade. Amigos e irmãos Espíritos, nunca desprezamos que somos nós procurados pelo exercício de ajuda e pela fé verdadeira de uma cultura. E também, não nos vamos esquecer, que hereditaram a nenhuma coisa, mas entre o que o Senhor, o Espírito que se transfigurou e que nos quer transfigurar também. Só assim vem os colégios. Estamos ou não preparados para fazer os colégios? Estamos ou não, operados ou não, deixando esta transfiguração topo do nosso Oração, os desafios, transfigurar-nos. Não poder terminar esta transfiguração no rosto sem fazer atenção ao conhecimento dos poderes, no 8 de Março, o Dia Internacional da Liberdade. Olhem-lhes isso. As poderes são metadas em relação mundial, e eu vou-me chamar a filha dela. Portanto, devemos muito às poderes. Por isso, nesta certa vista, não podemos deixar conversar com todos os poderes do mundo, particularmente aquelas que são privadas da sua dignidade, da sua liberdade, 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 da sua liberdade. Peçamos a Deus, que as abriam sobre todos, particularmente, vejo sobre elas a proteção eterna da Sagrada Mulher, que é a figura mais feminina da Igreja, que é a Santíssima Virgem Maria, que aqui é educada, de forma particular, sobre o titulo de Lourdes, que é a relação a todos, caras Senhoras que estão hoje, e que Deus nos convulsione as suas bênçãos. Sejam ao lado do Nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam ao lado do Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.